A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil de Itapes deu apoio a uma equipe da Delegacia de Camacuã que cumpriu nessa manhã no bairro Wolf o mandado de busca e apreensão a um homem de 26 anos, conhecido pelo apelido de Veio. Veio é um dos três acusados de ter cometido diversos delitos na região. Dois dos criminosos estavam cumprindo pena em regime semiaberto no presídio estadual de Camacuã por diversos crimes, inclusive roubo. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos realizaram os crimes no início do mês de janeiro em residências de Camacuã e Chuvisca. Eles foram reconhecidos por uma das vítimas, que foi rendida por eles. Segundo o delegado responsável pelo caso, dois deles realizavam o roubo e furto, enquanto o terceiro elemento esperava no carro como motorista do grupo. Dois dos homens foram presos em uma residência no bairro Getúlio Vargas. Na residência foi localizada uma centrífuga de uma das vítimas e carne de gado e porco. Os criminosos, que utilizavam uma parati de cor prata e modelo antigo, acompanhavam a movimentação das residências e furtavam diversos eletrodomésticos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Camacuã. Legenda Adriana Zanotto